Em maio, o Pato Branco celebrou o Dia Mundial do Acordeon, através do Departamento de Cultura, isso no dia 6 de maio, na Praça Presidente Vargas. Fernando Benítez tem mais de 80 acordeons em seu acervo. Para ele, que mantém uma loja especializada, o instrumento é mágico e por isso tem fãs no mundo inteiro. O Dia do Acordeon fechou a programação com Renato Borghetti. O artista lançou no seu primeiro álbum, em 1984, ganhou o primeiro disco de ouro da história da música instrumental brasileira. Borghetti mantém um projeto em Porto Alegre, onde ensina às novas gerações a paixão pelo instrumento. Até isso eu acho que é legal, é um instrumento que tem um apelido em cada lugar. Na Argentina, se tu falasse, o que eu toco é La Verduleira, a gente chama de Gaita Ponto, no Nordeste chama o Pé de Bode. Então eu acho um instrumento sensacional, ele é versátil, ele pode ser tocado num evento como esse hoje, em praça pública, um evento popular, pode ser acompanhado de uma orquestra sinfônica, pode ser tocando solo. Então é um instrumento muito versátil, mas para mim a principal característica, ele é muito alegre. Em maio, policiais civis da DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos Núcleo de Pato Branco, com o apoio do Núcleo de Operações com Cães e de Repressão ao Tráfico, encontraram neste galpão, em uma propriedade rural na linha Piacentina, em Pato Branco, mais de 800 caixas de vinhos contrabandeados. No local, encontraram ainda um caminhão e outros cinco veículos carregados com a mercadoria. Oito pessoas foram presas. A ação foi desencadeada a partir da Operação Horus. É realizada em nível de Brasil, com o objetivo de combater crimes de contrabando, descaminho, tráfico de armas e drogas. A Operação Horus é uma operação do Ministério da Justiça, que é desempenhada em todo o Brasil, na região de Fronteiriça. Desde maio deste ano, em tratativas da Coronel Puchetti, a gente conseguiu fazer com que a Horus, que até então era realizada apenas na região noroeste do estado do Paraná, fosse também realizada aqui na região sudoeste. A 18ª edição do Leitão Maturado de Itapejara do Oeste reuniu milhares de pessoas. Os presentes puderam mais uma vez saborear o tradicional prato Leitão Maturado. A festa beneficia 11 entidades. Em troca, todas elas colaboram com a festa. É uma maneira de mostrar para as pessoas que a carne suína é uma das melhores carnes, a mais consumida no mundo hoje e uma das mais saudáveis que existe no mundo também. Então, eu acho que um evento dessa magnitude é justamente para mostrar, primeiro, mostrar o município, o potencial que o município tem de fazer as coisas. Em maio, uma reportagem também mostrou a história de uma família que tira o sustento a partir da coleta do lixo reciclável em Pato Branco. Eles me ajudam com bastante coisa aqui, com o reciclável, o vortimeia, os alunos ajudam com a roupa, com os pertencimentos que eles não usam mais, que nem para eles, eles não usam, né? É para nós, tipo, quando não serve para nós, dá para alguém para casa, né? E no mês de maio, também foi realizada a 14ª edição do programa Hora do Mate, no CTG Tarca Nativista. Pela segunda vez, contou com a presença do Mano Lima, depois teve baile com o Grupo Som do Sul. A Hora do Marte é uma realização da Rede Selinalta de Comunicação. O programa é apresentado aos sábados na Movimento FM, pelo jornalista Edson Onizer. Quando convocada pela Rede Selinalta e pelo Tarca Nativista, a gauchada, o gaúcho paranaense, respondeu a contento. É impressionante como houve procura pelos ingressos por esse evento e com muita antecedência. Um sinal disso é que o evento, ele teve os ingressos esgotados. Em Francisco Beltrão, a Prefeitura entregou o novo centro de eventos no bairro Novo Mundo, que homenageou o pioneiro da comunidade e líder comunitário, Domingos Radin. O centro de eventos está sendo usado pelos diversos setores da comunidade, como esporte, escola, igreja, grupo de idosos, clube de mães e associação de moradores. Isso aqui vai servir para creche, para escola, para clube de mães, para os clubes de mães, para o esporte, para a associação de moradores, para tudo quanto de festa da comunidade isso aqui vai servir. É uma conquista muito grande para nós, a gente está muito contente.